Alô O que? Você tá filmado? O que? Eu tô ali dentro do seu lado, eu acho. Cadê? Tá cansado de atuar? Tá cansado de atuar? Ele atorou, não. Aí, aí, ó. Basta cabeça. Ele tá atorando de sua porta, então. Fala senão alguém quiser. Vai achar ruim de você. Eu fui na cara dele. Eu dei pro celular pra você filmar aí, ó. Olha a chuva! Começou a chuvinha. E aí? 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 O caracol do outro ganho aqui Oito! Vou lá ver se você fala que estou ótimo É Cuidado aí Pode falar onde ele passou Já agarrou mesmo Já agarrou dois Já agarrou dois Já agarrou dois Tente passar pelo cima do mato ali não Se eu agarrar vou descer E você fica Pode também agarrou? Agarrou Agarrou do Rodrigo ali O outro agarrou mas saiu Acho que é melhor por cima ali Pela linha ali Bota aí Bota aí Aquelas bolinhas para lá Ali ele passa pelo outro lado Gostaria Tira o dedo da frente 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 Gostaria do lado de lá está agarrando Pô lá na frente tem mais um agarrado Ó Boa boa, vou seguir a linha Agarraram, 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 agarraram Vou passar o papel dela ali Vou passar o papel dela ali Tadinha Tadinha Tadinha, Tadinha Tadinha, Tadinha Mas deixa a mão na frente não Quem vai passar ali Fora um pouco mais É mas ficou mais fundo lá É previsível É previsível que ficou mais fundo lá Tadinha, Tadinha, Tadinha Tadinha, Tadinha Tadinha, Tadinha, Tadinha Tadinha, Tadinha Tadinha, Tadinha Tadinha E o carro Tadinha Uhhh... E aí, ele já tomou anulinho. E aí, ele já tomou anulinho. O braço é fio. Só meu pé aqui. Quer comer? Vamos.